O que é Jesus? 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 É seda, é seda atalhe, 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 atalhe comércius A nova roma do lugar gardônio aca Alexandre de Peça não é como sujeooh Destiny Paça não verse nada, não exce o inglês de Redemação Só de Guardian em作 pro interiorあー Freedom Aí é o Petra, óleo língua aí, óleo língua aí legal Ali é a minha investigação Aí o olá daí, aí o olá daí, aí o olá daí Deixa eu parar, deixa eu parar Amassi o barro, amassi Amassi o barro, amassi Amassi o barro, amassi o barro do seu sul Cadê o salto de Deus aí? Cadê o salto? Cadê o salto? Cadê o salto aí? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL